Este sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, tem a semifinal do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Ipiranga. Quem será que vai para a decisão contra Inter ou Caxias? Já deixa o teu palpite nos comentários desse vídeo. O jogo tem transmissão da Globo para todo o estado do Rio Grande do Sul e do Premier sem nenhuma restrição no sistema de pay-per-view. Na partida de ida, o Ipiranga venceu o Grêmio por 2x1. Foi uma baita surpresa. E agora o time do interior vai para a final com qualquer vitória ou empate. Já o Grêmio de Renato Gaúcho, Luiz Soares e companhia precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença se não quiser depender das cobranças de pênalti. Se o Grêmio vencer por 1 gol apenas, vai para os pênaltis direto. Não tem saldo qualificado, aquela coisa de gol fora vale 2, nada disso no regulamento do Gaúchão. O Renato Gaúcho tem várias baixas para esse jogo. O Fábio e o Pepe estão lesionados. O Kahneman, que foi expulso no jogo de ida, está suspenso. Além do Villassante, que serve a seleção do Paraguai, e o Carbagio, que está servindo a seleção do Uruguai. O Cristaldo ainda é dúvida. Bora para o campinho para ver como o Renato vai montar esse quebra-cabeça na escalação. No gol vai o Adriel. A defesa tem o João Pedro, o Bruno Vini, o Bruno Alves e também o Reinaldo. O meio de campo começa com o Tassiano, tem o Thiago Santos, o Bitelo, o Ferreira e o Vina. Na frente, Luizito Soares. Já o Ipiranga do técnico Luizinho Vieira está empolgado. Não apenas venceu o Grêmio no jogo de ida, mas eliminou o Bragantino da Copa do Brasil. Bora olhar a escalação do time do interior gaúcho. Kaique no gol. Na defesa, Gedeilson ou Robson. Islã, Wisdom e PK. No meio de campo, Lohan, João Pedro, Mossoró e Mateuzinho. Na frente, Barvio ou Clayton junto com o Eric. E aí, você acha que vai dar Grêmio ou o Ipiranga vai surpreender e ir para a final de novo? Já deixa o teu like, deixa o teu palpite e te inscreve aqui no canal do UoSport. Uau!